Tipo, você lembra do... Você já assistiu o Superbad? Já, já, sim. Você lembra do McLovin? Aham. É, você, você... Então, eu dublei o McLovin. Eu sou o McLovin. É. Foi o primeiro filme, inclusive. Quem dirigiu foi o Manolo Rei, o doador do Robin, do Jovens Titãs, e do Tobey Maguire, do Homem-Aranha. Ele, acho que foi o primeiro filme que eu gravei palavrão na minha vida. Eu gravou palavrão, né? E eu tava com vergonha de gravar, não sei porquê. Hoje em dia, foda-se. A gente fez duas versões, uma com muito palavrão, normal, que foi pro cinema e tal. Se soltem seus policiais, filhos das putas, tirem as mãos de mim! Sabem quem eu sou? Eu sou foda! E depois a versão mais soft, sem palavrão, que era justamente pra pensar no... Um dia vai passar na televisão, sem palavrão. E essa versão chegou a ser lançada? E essa versão nunca foi lançada, por quê? Aconteceu uma redublagem inteira do filme, que foi redublada em São Paulo, o filme inteiro. Então a versão que passou na Globo foi a versão paulista. E aí, como é que vai ser? Eu sou o McLovin. É horrível isso.